Saudade Bicho estranho, de natureza selvagem Porém de fina engrenagem, crescendo a perder tamanho Vê se me enguarde coragem Enquanto verso a saudade, o bicho feito quimera Partido pela metade Meu coração acelera, o mundo rugir da fera É quem põe sem piedade o meu compasso de espera Saudade é um bicho grande, muito maior do que eu penso Quão mais se expande, mais denso, quão mais denso, mais se expande Saudade é um bicho imenso Enquanto verso a saudade, o bicho feito quimera Partido pela metade Meu coração acelera, o mundo rugir da fera É quem põe sem piedade o meu compasso de espera 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 O meu compasso de espera